Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Valdo Seaza para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata se reflete com exatidão o ocorrido na 95ª sessão extraordinária, que iniciada às 19h e a 3 minutos, iniciou-se às 19h e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdo Seaza, senhoras e senhores deputados e deputadas que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje é a última sessão legislativa do primeiro semestre, com uma extensa pauta na ordem do dia. E, depois do recesso, quando retornarmos, estaremos prestes a entrar naquilo convencionado com o período eleitoral, porque estaremos já nos períodos das convenções até a primeira quinzena de agosto e, posteriormente, após a homologação das chapas no Tribunal Regional Eleitoral, terá início o processo de campanha de 45 dias e as eleições no dia 2 de outubro. Fiz essa preliminar, senhora presidente, porque, exatamente hoje, o site da UOL fez uma publicação bastante grave, no meu entendimento. Porque, em ano eleitoral, o governo do Estado do Rio de Janeiro teria dois programas geridos pela CEPERJ, programas de esporte e de qualificação profissional, sem nenhuma transparência, que, de forma direta, ou por pessoa interposta, isto é, por contratação de empresas ou entidades, teria já alocado nesses dois programas nada mais, nada menos do que 18 mil pessoas, deputada Tia Ju, 18 mil pessoas em dois programas. Segundo a matéria do UOL, especificamente, 18 mil 188 pessoas. E que isso implicaria, até o final do ano, um despêndio dos cofres públicos de mais 625 milhões de reais. E a CEPERJ respondeu ao site UOL que os profissionais para esses programas estão sendo selecionados através de análise curricular, por especialidade e especificidade, processo seletivo, chamada pública e através do banco de talentos. Senhora Presidente, em período eleitoral, 18 mil pessoas sendo contratadas, evidencia-se, evidencia-se que vai estar dentro do bojo do período eleitoral e, evidentemente, contratações que podem ter desvio de finalidade. porque, na mesma matéria, na mesma matéria, um ex-governador do Estado teria dito que, quando ele foi chamado para fazer um acordo político, teria sido oferecido ao mesmo 520 postos, sendo 280 da Casa do Trabalhador e 120 do esporte presente. Assim posto, senhora Presidente, nós vamos tomar a desvida as providências para que possamos acessar todos esses elementos, para que possamos fazer uma análise cuidadosa para constatar a existência ou não de desvio de finalidade, de contratações indevidas e de uso da máquina pública para fins eleitorais. Então, fiquei absolutamente perplexo com a denúncia. já tínhamos alguns rumores a esse respeito, mas isso tudo precisa ser devidamente investigado para que a verdade venha à tona e não vejo por que também a CEPERG dê transparência total a esses procedimentos. Até porque o artigo 37 da Constituição Federal fala especificamente sobre impessoalidade, moralidade, transparência, entre outros predicados fundamentais e necessários da relação da administração pública com o erário e com a sociedade de uma maneira geral. Para o senhor Láquio Pustalco? Assim posto, senhora presidente, concluindo a nossa fala, ao poder legislativo cabe constitucionalmente diversas funções. a pauta de hoje vai mostrar o exercício da função de legislador, mas cabe nos uma função muito específica e nossa de fiscalizar os gastos públicos e os poderes, tanto é que também está na pauta de hoje a redação final da lei de diretrizes orçamentárias. Então, no cumprimento daquilo que deve ser o nosso mandato, vamos fazer e peticionar todas essas informações e apurar em caso concreto destinar esse material quando aqui ele estiver ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Nossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputado Luiz Paulo, deputadas e deputadas que começam a entrar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e trabalhadoras, trabalhadores e colegas desta casa. Deputada Tia Ju, eu quero fazer hoje alguns apontamentos sobre temas e tópicos que eu não quero deixar que fiquem sob silêncio antes do encerramento deste primeiro semestre legislativo de 2022. Quero saudar a presença da representação do CEP aqui nas nossas galerias. Justamente, é o primeiro apontamento que quero fazer. Hoje está na pauta o projeto de lei que busca resolver a situação dos servidores da antiga FAEP, Fundação de Apoio à Escola Pública, de modo que eles possam ser plenamente integrados aos quadros da FAETEC. Portanto, é um projeto que tem acordo com a representação da categoria. Há uma dúvida em relação aos órgãos que vão, a participação dos dois órgãos, FAETEC e SEDUC, na composição da folha, mas esse é um aspecto que a gente pode ainda tentar elucidar antes da votação da matéria. De qualquer maneira, o essencial é resolver essa situação que está pendente há muitos anos, de modo que esses colegas profissionais da educação da antiga FAEP tenham um encarreiramento adequado sendo incorporados aos quadros da FAETEC. Entretanto, a informação que a gente tem da mesa diretora, do nosso diligente, Marquinho, sempre muito atento, sempre muito vigilante, é que ainda não chegou à casa a outra mensagem que se aguarda sobre a migração de professores DOC 1 de 16 para 18 horas. Ainda não chegou. Mesmo com o secretário de Educação tendo informado que chegaria, mas quem manda para cá não é a secretaria de Educação, isso vem do Palácio Guarabara, se vem da Casa Civil. Exatamente. Então, não chegou ainda, nós estamos vigilantes, passamos a semana inteira vigiando, o próprio presidente André Ciliano fez vários contatos ao longo da semana. De toda sorte, sobre essa pauta é importante destacar. Uma coisa é bom lembrar que o piso salarial do magistério não é pago na rede estadual para todo mundo. Para a maioria não é pago, na verdade. e esse projeto poderia facilitar, poderia facilitar a conta, o cálculo do um terço, do um terço para planejamento, para estudos fora da escola, que é direito dos profissionais de educação, instituído na mesma lei que instituiu o piso salarial nacional do magistério da educação pública básica. Entretanto, embora possa haver e haja mesmo uma facilidade de cálculo que tirar um terço de 18 é mais fácil que tirar um terço de 16, trata-se de um regime de trabalho que foi conquistado por concurso público e, consequentemente, não pode haver uma migração compulsória sem que haja, penso eu, manifestação de cada professor, de cada professora, de cada profissional da educação sobre o seu desejo de mudar de regime de trabalho. Se ele quiser mudar de regime de trabalho, ele terá um instrumento que o Poder Executivo vai providenciar para que ele expresse o seu desejo de mudança de regime de trabalho. Do contrário, eu entendo que o Poder Executivo não pode fazer isso, ainda que por lei, que isso significa alterar o regime de trabalho que foi conquistado por concurso público. Quando se fez um concurso, esse concurso foi balizado por um edital, esse edital fixava, entre outras coisas, os cargos disponíveis, as vagas disponíveis e o regime de trabalho, a carga horária de trabalho correspondente a cada cargo colocado à disposição daquele certame. Por isso, faço aqui esse apontamento, estamos ainda no aguardo da chegada desta mensagem, que não chegou, mas quando chegar, se vier desta forma, se vier desta forma uma migração compulsória, esse terá que ser um tema debatido. Fala-se sobre uma decisão judicial, nesse sentido, mas ainda assim, eu entendo que há um regime de trabalho, há um concurso público e é preciso que isso seja bem discutido, equacionado, porque, do contrário, pode ser que tenha professores, Tia Ju, sendo migrados, vou usar essa expressão, sendo migrados para 18 horas, sem que isso interesse à sua vida profissional, sem que isso corresponda a outras responsabilidades profissionais que, eventualmente, ele tenha em outras redes públicas, em outras escolas particulares, enfim, em outros aspectos da sua trajetória profissional ou pessoal. Outro apontamento que eu queria fazer diz respeito ao nosso debate de sempre do PCCS e da saúde. Importante ressaltar, depois de anos de discussão aqui na Assembleia, a Assembleia foi muito importante para fazer as mediações entre o movimento PCCS já, servidores da saúde da Secretaria e do Iazerge, a mediação com o governo, conseguimos aprovar um projeto de lei de maneira responsável, com os benefícios e vantagens sendo pagos gradualmente ao longo de 48 meses, depois ainda mexemos na lei, depois ainda mexemos na lei para fazer uma adaptação pedida pelo governador, combinamos de ninguém emendar, tudo em nome da implementação imediata, não imediata nada, num mais curto espaço de tempo, que já era tardio, do PCCS da saúde, e agora ainda restam dispositivos que não estão completamente garantidos. havia uma perspectiva, não sei se foi publicado hoje, de publicação hoje da regulamentação do pagamento desses dispositivos que faltavam ser resolvidos, do PCCS da saúde, mas a informação que eu tive é que mesmo que fosse publicado, o pagamento efetivo, os efeitos financeiros, dependeriam de nova consulta, veja a vossa excelência, ao Conselho Supervisor do Regime de Recuperação Fiscal, que já foi consultado, que já foi consultado antes da sanção da lei do PCCS. Então, vai consultar de novo para quê? Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma reafirmação desse mecanismo de intervenção que se pratica sobre o Rio de Janeiro, se é que não é um pretexto, um pretexto usado pelo Poder Executivo quando quer procrastinar uma decisão, quando quer procrastinar a adoção de medidas que valorizem o serviço público, o pretexto pode ser vamos ouvir o Conselho Supervisor do Regime de Operação Fiscal. Vamos ouvir, eles têm que ser ouvidos. Então, eu quero aqui lembrar que no caso do PCCS, da saúde, até porque tem outras situações acontecendo e eu não tenho notícias se em todos os casos, eu defendo aqui melhorias para todos os servidores, para todas as áreas, participo de todos os debates, sejam da educação, pauta prioritária da minha vida, sejam da saúde, da ciência e tecnologia, aliás, ficamos todos abismados com o veto do governador ao auxílio alimentação da Faietec, que te ajudam, abismados, o único órgão da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação cujos servidores não têm acesso ao auxílio alimentação, o governador vetou esse auxílio alimentação, enfim, mas no caso do PCCS da saúde, tem que regulamentar os três dispositivos que faltavam e começar a pagar. Se for ouvir novamente o Conselho Supervisor do Regime, vai ser mais um longo período, mais uma longa travessia, para os servidores da saúde, tanto da Secretaria quanto do IASERG. Terceiro apontamento que quero fazer tem a ver com o DETRAN. Tem a ver com o DETRAN. Nós sabemos que o Estado, afinal de contas, equacionou suas tratativas com a União e no dia 30 de junho, portanto, hoje, passa a viger por um período de nove anos o plano de recuperação fiscal do Estado. Infelizmente, por razões que eu não conheço, mas lamento, o órgão, que cada órgão teria que apresentar à Secretaria de Fazenda a sua proposta de melhoria dos servidores, a sua proposta de melhoria de carreira dos servidores, para que a Fazenda apresentasse isso lá como uma ressalva ao plano, uma ressalva com as devidas compensações. O DETRAN não fez isso, então, não entrou no plano de recuperação fiscal do Estado, que passa a vigorar hoje por nove anos, não entrou nenhuma proposta de melhoria das condições de trabalho, de carreira, de salário do pessoal do DETRAN. Isso não entrou. Sendo concreto, para não enganar ninguém, para não plantar ilusões na cabeça de ninguém, agora isso só será possível daqui a dois anos, quando tiver a revisão do plano, quando tiver a revisão do plano de recuperação fiscal. Então, assim, não haverá como resolver a questão do plano de cargo do servidor do DETRAN, penso eu, antes do prazo de dois anos, que é quando terá a primeira revisão do plano de recuperação fiscal. Então, é preciso, enquanto isso, garantir avanços, pelo menos, no pagamento dos auxílios, auxílio saúde, os adicionais de qualificação, estender, por exemplo, auxílio saúde para os inativos, não limitar, como é limitado hoje, o auxílio qualificação apenas para cursos indicados pelo próprio DETRAN, é preciso avançar agora nos auxílios, nos adicionais, enquanto a gente prepara com mais calma, dentro do prazo que nós temos agora, na revisão do plano de recuperação fiscal do Estado, a proposta de melhoria do plano que já é de 2006, e tem muitas mudanças e muitas mexidas que precisam ser feitas, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, para os servidores de formação de nível fundamental, de formação elementar, que precisam ser valorizados também, como conjunto de colegas, servidores e servidoras. e no caso do DETRAN, é muito importante também lembrar, eu não tenho bem certeza, mas superam o número de 7 mil os terceirizados no âmbito do DETRAN, não é pouca coisa, são milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, é preciso estruturar um concurso público para o DETRAN, é preciso, inclusive, para estruturar um concurso público, e quando estruturar esse concurso público, na previsão de prova de títulos, que é sempre presente nos concursos, além de prova escrita e outras possibilidades de recrutamento, mas na prova de títulos, garantir uma valorização, uma pontuação da experiência prática de quem já tem, que são milhares de trabalhadores e trabalhadoras do DETRAN, terceirizados, vivendo sob condições precárias, limitadas, com vários constrangimentos do ponto de vista trabalhista, é preciso fazer um concurso público para o DETRAN, ou o Estado vai passar mais 10, 20, 30 anos com 7, 8, 9, 10 mil terceirizados. Todo o respeito aos trabalhadores terceirizados, que inclusive esperam o concurso, eles anseiam pelo concurso, eles postulam o concurso. Então é muito importante que no caso do DETRAN, são os três pontos, no curto prazo, avançar na questão dos adicionais, no médio prazo, levando em conta o período de revisão do regime, do plano de recuperação fiscal do Estado, fazer, incluir o plano do DETRAN dos servidores como uma ressalva e para concluir o concurso público para acabar com essa história de tanta terceirização, tanta terceirização do DETRAN. Deputado Tia Ju, se vossa excelência me conceder mais um minuto, é só para me solidarizar aqui da tribuna da Lerge com quatro perdas que eu quero aqui publicamente manifestar, independentemente das diferenças de posições, mas primeiro lamentar, registrar a morte de um ex-vereador na cidade de Niterói, chamado Marival, Marival faleceu, exerceu vários mandatos de vereador na Câmara Municipal de Niterói, eu fui vereador com Marival, com posições muito diferentes, mas o Marival foi um vereador da cidade e que morreu no dia de ontem. Assim como também o Monsenhor Elidio Robaina, uma liderança religiosa, católica, muito conhecida na cidade de Niterói, ele mesmo se envolveu com o programa de educação infantil em áreas populares, como representante da Igreja Católica em Niterói, então o Monsenhor Elidio Robaina, registrar também a morte do Antônio José Barbosa, o Tuninho, que presidiu a seccional da OAB em Niterói por vários anos, advogado trabalhista, que se posicionou contra a reforma trabalhista do governo golpista de Temer, então a morte do Tuninho, e também lamentar e mandar uma palavra de solidariedade ao ex-vereador Padre Wilde Ricardo, que no dia de ontem perdeu tragicamente o seu filho de 15 anos num acidente em Maricá, em Itaipuassu, então faço aqui esses registros que eu não queria deixar de, enfim, consignar aqui na tribuna da LERJ, então faço aqui essa manifestação, agradeço a Vossa Excelência pelo tempo que me permitiu usar aqui na tribuna. Obrigada, deputado Valdeck, minha solidariedade às famílias e essas perdas aí no nosso Estado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Tenham todos uma boa tarde.